Música Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal Aqui quem tá falando com vocês é o Landerman XD Bom amigos, estou jogando aqui mais uma gameplay aqui de Red Dead Redemption 2 E esse incrível game cara, eu estava jogando aqui cara Sem fazer nada demais, sem fazer missão E cara, tinha um cara levando essa senhorita aqui cara No cavalo tipo sequestrando mano E eu estava caçando, sossegado aqui de boa pela trilha Eu queria pegar um animal estilo alce né E acabei encontrando essa vítima Eu meti bala no cara né Infelizmente tentei capturar aqui a gameplay mas não consegui Mas eu vou salvá-la aqui Vamos ver o que ela fala né Infelizmente parece que ela era né, não tinha muitos recursos e acabou não me dando nada né Não me deixou nada, mas beleza, ela me agradeceu né Que foi o mínimo que ela podia me fazer Então vamos ver se a gente encontra lá o safado caído no chão Que estava com essa mulher amarrada em cima do cavalo Eu achei a cena muito estranha né Fui atrás e meti bala nele né Salvando aí a vítima Então vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa ali do corpo dele né Do cadáver né, que já era né Meti bala Não deu nem chance Não deu nem chance pra ele né Então vamos ver aqui ó É, tem uma merrequinha de dinheiro aqui e tal Tinha uns cigarros Vagabundo né Estava atacando aí a senhora Vamos jogar ele aqui atrás dessa pedra aqui no lago né Vamos dar um PT nele aqui pra ninguém achar o fragante né Engraçado cara, que nesse game aqui cara Se você estiver cometendo um crime E passar pessoas e ver você fazendo crime cara Eles dão um fragante E você vai ser perseguido Então amigos Nessa gameplay aqui eu vou continuar fazendo aqui Vou continuar tentando caçar um animal grande né Um alce Sei lá, um búfalo né Eu sei que por essa redondeza aqui que eu estou cavalgando Tinha alces que eu vi Inclusive eu estava atrás de um Antes de aparecer esse cidadão com a mulher amarrada em cima do cavalo né Eu acabei perdendo os alces Mas vamos tentar procurar aqui um animal de grande porte Porque até agora eu só peguei coelho Peguei aí alguns cervos Que é tipo uma espécie de veado né Pra quem não conhece E eu já capturei vários Porém eu queria pegar tipo um búfalo Sei lá, um alce daqueles canadenses né Que acho que se eu não me engano é os maiores que tem aí no mundo né Cara você não tem noção Mas um alce cara ele é maior Tem porta na sua casa? O alce ele é Eu acho que o chifre dele é maior que uma porta cara O animal e o chifre dele né Vamos marcar aqui no mapa Parece que aqui tem vários campos verdes cara Então nessa redondeza aqui Geralmente aqui por aqui tem vários campos verdes É um bioma assim onde tem vários campos Talvez a gente dá sorte de achar alguma manada lá de búfalo Sei lá, alguma coisa semelhante Vamos cavalgando pra lá né Bom amigos, enquanto a gente vai cavalgando Vocês vão observando aí a beleza desse jogo né Do Red Dead Redemption 2 Eu conto com a colaboração de vocês cara Deixa seu like aí Se inscreve aqui no canal cara E deixa né Deixa seu comentário aí Que a gente tem o maior prazer de responder a todos beleza Então é isso aí amigos Se inscreve no canal Deixa seu like E aciona o sininho que fica no lado Desse lado aqui ó Do... Aí do Youtube Beleza? Bom, se esse vídeo e o primeiro né De caça que eu tô fazendo aqui Tiver bastante visualizações É... Eu vou trazer aqui é... Domando um cavalo Que é bem difícil domar cavalo né A gente pega um cavalo selvagem E joga o laço nele E tem que domar o bicho né A gente sobe em cima Ele joga a gente no chão várias vezes Mas a gente vai escolher um cavalo bem bonito aí Na próxima gameplay Então é isso aí amigos Ajuda a gente aí Pra gente trazer novos conteúdos Cara mano Tô vendo um grumerado ali Será que é árvore cara? Porque geralmente o bioma ele... Os bichos se camufla né Parece que é bichos mas é árvore Olha como que eles ficam lá paradão Cara dessa vez parece que é... Parece que é búfalo cara Não é cavalo São... São bem fortes ó E eles ficam paradinhos Pra enganar a gente né Pra... Olha lá Eles ficam perto de moitas Que é pra justamente enganar a gente né Deixa eu mostrar aqui Até aqui no mapa cara Que a gente achou aqui Uma manada de búfalo cara Olha Geralmente eles ficam nesse... Acho que deve ser essa área aqui cara Vamos ver ali ó O nome chama Heartland Overflow O nome da área que eu encontrei aqui Os búfalos né ó Heartland Overflow Então fica aí a dica pra vocês Que próximo dessa área aí A gente encontra manada de animais né Acredito que eles devem Dropar Itens valiosos aí Como carne E o couro né Que a gente pode tá comercializando E a carne é claro que a gente pode tá Se alimentando Então a gente vai tentar aí Furtivo aqui ó Justamente naquelas árvores Que realmente Salva eles dos predadores né Que eles ficam camuflados ali Próximo das árvores Nem parece que tem Manada de bicho ali né Então a gente vai chegar aqui ó A mesma Arvorinha Moitinha Que protege eles A gente vai Penetrar ela Pra atacá-los né Vamos ver se é fácil Atacar um bicho desse né Que o bicho é grande cara Nossa cara Olha ele ali cara Eu vou tentar dar um tiro direto Na cabeça dele Pra ver se vai ser suficiente né Mas esses bichos Tem o crânio dele Bem resistente Então vamos lá Vai o primeiro tiro hein Cara Nossa mano Não morre cara Tá vendo pessoal Como que o bicho é resistente cara E olha que eu tô com a espingarda aqui Estilo carabina hein Acredito eu que ela deve ser Espécie de um rifle né Era pra derrubar Mas é O bicho é forte Ó Não morreu ainda hein Bom Agora já era né Não vamos deixar o bichão Agonizando também né Cara Estou impressionado cara Quanto diversidade Que tem nesse jogo Cara O Red Redemption 2 Cara Red Dead Redemption Não é 2 Veio pra arrebentar cara Olha Eu vou colocar essa Vou colocar essa visão de primeira pessoa Pra vocês observarem o detalhe do bicho cara Como que é bonito cara Os gráficos do game Felizmente tem sangue né Não dá pra gente tirar nas opções do game né Porque as vezes tem pessoas aí que de menor e tal Pode ficar meio assustadinho Cara Se você for criança E não gostar de ver cenas fortes Eu vou tirar o couro desse bicho agora Então você olha pra lá Quando eu começar eu falo pra vocês Aí vocês Voltam a observar Beleza Então vamos lá Vamos começar Dá uma olhadinha pra lá Quando terminar de tirar o couro Eu aviso você Beleza Porque tem várias crianças Que assistem aqui os jogos né Então a gente tem que ter esse cuidado Eu mesmo Procuro não falar palavrão Procuro não fazer muitas coisas Porque as crianças Elas seguem de exemplo né Então tá aí Já tiramos o couro do animal Se vocês quiserem olhar agora A cena feia já passou né Que era a gente tirando o couro do bicho né Então tá aqui É um couro cara Bem grande Pesado Acredito eu que vai valer uma nota né Vai dar pra fazer um belo de um tapete Ou várias bolsas né Porque ó Que da hora E a manada de bicho continua ali Eu não sei se é manada que fala né Que porque Eu falo manada Porque eu sei que De lobos é alcateia né Vários lobos é uma alcateia Agora vários E isso aqui não é um búfalo não pessoal É um bisão Se eu não estou enganado Acabou de passar as informações ali Que eu peguei carne de bisão E chifre de bisão Então não é búfalo Então eu acredito que esse bisão aqui Ele seja um parente próximo aí de búfalo E de boi até né Então tá aqui ó O chifre dele É chifre realmente de bisão É conseguimos também Três peças de carne aí De primeira né Que a gente extraiu desse bisão Desse incrível animal Lembrando vocês Que nessa época aqui Que se passa o jogo né Na década aí mais ou menos De 1800 a 1900 Era comum É realizar a caça É A animais assim Porque era um meio de sobrevivência né Então os caras tinham que Extrair o couro Pra fabricar roupa É Fabricar diversos materiais E a carne é É logicamente Era pra sobreviver né Então não tinha como A gente não Não fazer isso Naquela época Então isso é normal Entendeu Você aí que defende Eu sei que você defende os animais Que os animais Jamais devem sofrer né Mas infelizmente É pra sobrevivência né Então naquela época Eu podia E não era crime nenhum Bom nos dias de hoje É claro que se você sair por aí Matando Um cachorro Matando um gato Ainda Né Jamais né cara Pelo amor de Deus Então É Eu sou de defesa dos animais Mas naquela época Não tinha jeito Cara O negócio era caçar mesmo Pra sobrevivência né Então tá aqui amigos E conseguimos Três peças De carnes De primeira né Matando este bisão E agora Eu vou fazer um churrascão Aqui né Vou pegar uma peça dessa Acredito que deve ser De picanha né Que é peça de primeira Vamos Deixar ela bem assadinha Aqui ó Primeira peça Vou bem assar E agora vamos Saborear né Com gosto Hum Tá cheirosa Vamos lá Momento Ana Maria Braga Que delícia Cara Eu quero mais Eu quero mais Quem não gosta De uma picanha aí Né Se você gosta de picanha Cara Deixa nos comentários Aí ó Essa aqui eu vou deixar Mal passada Então eu coloco E tiro do fogo Pra ficar Em ponto de mal passada É meus amigos Só faltou a farinha né Se tiver só a farinha aí Pra acompanhar Mas beleza Vai ver que pra frente aí Dá até pra gente Fazer umas farinhas aí né Então é isso aí amigos É Não sei se vocês gostaram Aqui dessa gameplay Eu gostei pra caramba Então a gente achou Aqui onde que ficam Os animais As manadas aí De animais grandes Né Como o bisão Acredito que esse couro Que a gente extraiu dele Aqui foi uma Vai valer uma nota né E também conseguimos Três peças E um chifre Conseguimos três peças De carne né Carne de primeira E um chifre de bisão Acredito que devem servir aí Deve ter grande servetia No game né Bom amigos Eu quero falar pra vocês Que se esse vídeo Tiver bastante acesso Pra isso Eu vou contar Com a colaboração De vocês Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Facebook WhatsApp Twitter Em geral Se esse vídeo Tiver bastante acesso Eu quero trazer pra vocês Aqui a captura De um cavalo né Lembrando vocês Que eu não vou matar O cavalo Essa aqui é a região Que eu tô mostrando Aí pra vocês Onde que eu capturei Aqui o bisão Né É Heartland Heartland Overflow Então beleza Vamos continuar Caminhando aqui Com o nosso cavalo Nossa Deixei uma luzinha De LED aqui Acabou caindo aqui Mas a gente já volta Aqui ó Vamos continuar Cavalgando aqui Com o cavalo Vou jogar um laço Aqui pra ver se eu consigo Capturar esse bisão Cara Vamos lá Vamos jogar esse laço Aqui Será que vai ser difícil De acertar Vamos lá Vamos tentar Soltar agora Ixi Errei mano Errei Tentar de novo Aí Dessa vez Eu tive o sucesso Vamos ver se o bicho É forte Vamos lá Vem cá bichão Eu sei que se eu chegar Perto dele Puxando desse jeito Se eu me aproximar Assim puxando a corda Eu sei que Talvez apareça O botão Pra gente exterminar O animal né Então é um método Aí fácil De capturar o bicho Você viu que eu tive Que dar vários tiros Nele né Mas eles são bem Lerdos Pessoal É bom porque São lerdos Nossa cara O bicho tá revoltado Opa Nossa cara Levei um tombo Aqui Ainda pisoteou Minhas costas Segura Peão Caraca O bicho é forte Cara Também né Também do Também do Bitello né Se a Free Boy Existisse aqui Nessa época Cara Vixe Esses bichos Tavam ferrados Então é isso aí amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Pra gente estar trazendo Novos conteúdos Relacionado ao Red Dead Redemption 2 Estou jogando essa versão Aqui pra Playstation 4 Pro Os gráficos Estão lindos Maravilhosos E é isso aí amigos Esse aqui foi o A caçada Ao alce Que acabou Desviando Pro bisão né Acabei Capturando o bisão Bisão Pensando que era um búfalo Mas tá aí Então eu vou ficando por aqui Amigos Um abração a todos Landerman XD Administração Desviando Um abração a todos Sim Que matem O que é isso?